Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. A fantasia está na ordem do dia. Você precisa desesperadamente se afirmar mais. Não fique em silêncio. Sua perseverança aumenta e isso cansa seus músculos sem que você perceba. Dê um tempo a si mesmo. Você precisa disso. Você terá a oportunidade de demonstrar seus talentos como mediador em um conflito entre pessoas ao seu redor. Você está em boa forma e tem muita energia mental, atendendo a certas necessidades. Reserve tempo para sua vida particular. Peça ajuda a outras pessoas. Use suas conexões para garantir que tenha a melhor chance de ver as mudanças que deseja fazer. Não seja orgulhoso demais para ouvir as necessidades básicas do seu corpo. Você estaria certo se pensasse que precisa relaxar. Durma mais. Humor Você se distrairá como um confidente e estará mais propenso a falar sobre si mesmo com as pessoas ao seu redor. Não espere ser convidado a dar sua opinião. As pessoas ao seu redor, sem dúvida, o ouvirão. Sua perspectiva cada vez mais realista o aproximará de suas metas. Não seja tão intransigente com as pessoas ao seu redor. Amor Hoje você achará difícil moderar seu ardor pelo amor. Essa será a maneira de fortalecer melhor sua cumplicidade com seu parceiro. Sua ousadia é boa. Há coisas que você deve analisar melhor em sua vida amorosa. Se quiser superar seus medos e aliviar os de seu parceiro, hoje você poderá se concentrar nessas questões. As exigências que você faz em seu relacionamento parecerão pesadas demais para seu parceiro. Mas não fique de mau humor. Apenas seja paciente. O amor e a amizade se unirão em novos encontros. Saia com os amigos. Dinheiro Você terá de tomar uma decisão acertada em relação ao seu orçamento, mantendo-se fiel às despesas do dia a dia. Você se sentirá inspirado para lidar com questões estratégicas de longo prazo e fazer planos. Esse é o momento perfeito para se concentrar em problemas difíceis. Arregaça as mangas e você fortalecerá sua posição. Trabalho Você gostará de aperfeiçoar seu trabalho e perceber suas próprias capacidades. É um grande passo para avançar ainda mais. Sua perseverança começará a valer a pena hoje. Saia e faça novos contatos. Há uma enorme quantidade de discussões à sua frente. Não se deixe distrair demais pelos outros. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.